Os últimos boletins médicos, o que tem de mais novo? Gui, bom dia. Vamos lá, Patrícia. Muito bom dia a você, a quem nos acompanha aqui no Band News TV. O Hospital Albert Einstein, aqui em São Paulo, então, divulgou o boletim mais recente sobre o quadro de saúde do Faustão. E esse boletim, ele é muito positivo. O Faustão foi estubado ontem, o apresentador, ele já respira sem ajuda de aparelho, está consciente, tem boa evolução do quadro clínico. Segundo o boletim médico, ele já chegou a conversar com médicos e familiares. O coração, o novo coração que está no Faustão, está em boa evolução, não está reagindo bem. Então, o Faustão está melhorando significativamente após o transplante do coração no domingo. Bom, ele segue na UTI por precaução, por segurança da equipe médica que o acompanha. Ele vai seguir ainda por alguns dias na terapia intensiva para acompanhar essa evolução do quadro clínico. Bom, de acordo com o Hospital Albert Einstein, então, o Faustão está consciente e já está conversando. A gente lembra que o Faustão foi submetido a essa cirurgia de coração no domingo. E esse órgão que foi colocado agora, esse novo órgão do Faustão, ele era de um homem de 35 anos, de Santos, aqui no litoral sul de São Paulo. Muito bem, obrigada, Guilherme Oliveira, pelas informações.